Olá, gente, bom dia, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre planos, sobre sonhos. A gente comentou algo sobre isso ontem, não é? E dessa vez a história vem sendo encaminhada pela Kimberly Henry, que escreve lá da Jamaica. Olha que legal. Ela diz que já faz alguns momentos na vida que ela se perguntou quais eram os planos que Deus tinha para ela. E eu creio que você também já tenha pensado a respeito disso, não é? E quando isso ocorre, a gente passa por um período de espera, não é verdade? E nesse momento o resultado pode depender da nossa atitude em relação à vida. Há um texto na palavra que diz o seguinte, Provérbios 23, verso 7, porque como imagine em sua alma, assim ele é. Então se você pensa em bons planos, pensa que pode dar conta, isso realmente pode acontecer com você, porque assim como a gente pensa, a gente vai agir. Algumas pessoas perdem a coragem quando as coisas ficam sombrias. Outras, elas se esforçam muito e lutam por aquilo que elas querem alcançar. Embora não haja nada de errado com isso, há uma maneira melhor de a gente conseguir as coisas. A Kimberly disse que ela lutou toda a vida dela pelo que ela queria e ela se orgulhou disso, sabe? Da sua resiliência inclusive. Após lutar por tanto tempo, ela ficou cansada, muito cansada. E ela se sentiu esgotada, querendo desistir inclusive dos seus sonhos. Foi quando ela abriu mão de tudo. Aí gente, ela lembra pra gente aqui do Salmo 27, verso 5, que diz assim, pois no dia da diversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. É nesse momento da diversidade que ela colocou isso em prática. Felizmente pra ela, e talvez pra você também, Jesus ouviu o choro dela e viu as lágrimas dela. Justamente quando ela pensava que não tinha mais esperança, o Senhor a tirou de um lugar de perigo, de perigo físico e espiritual e colocou sobre ela um teto, um teto sobre a cabeça dela e a trouxe de volta aos pés da cruz. Há o texto que ela também escolhe, que está em Salmo 31, verso 1, que tem a ver com isso, que diz o seguinte, E assim ela se sentiu, amparada e encontrando refúgio no Senhor. Quando você está vivendo pra Deus, as coisas nem sempre vão ser suaves e agradáveis, mas uma coisa a gente pode ter certeza, que a gente pode descansar confortavelmente porque o futuro nosso está seguro. Como diz a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, chega de lutar por si sozinho. Quando você ergue as mãos pro céu, não erga mais por desespero, mas em vez disso, ergue as suas mãos no louvor a Deus. Quando o choro vier, que seja o choro pra glorificar aquilo que o Senhor faz por você. Decida deixar Deus lutar suas batalhas. Deus disse pra nossos amigos o seguinte, Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E Ele fala isso pra você e pra mim, está lá em Mateus. Então, não se preocupe tanto com o dia de amanhã, porque cada dia traz o seu próprio cuidado, basta cada dia o seu mal. E com a bênção de Deus e orientação constante do Espírito Santo, a gente pode alcançar tudo aquilo que a gente imagina, se for da vontade de Deus. Porque nada é impossível pra um Deus que é onipotente. Então, se entregue a Ele agora e pare de lutar sozinho por esta vida cheia de medo. Esse Deus tem o poder no céu e na terra. E Ele vai ajudar você a realizar os sonhos, se forem para o seu bem e eles não atrapalharem a sua salvação. Ótimo dia e até amanhã. Tchau!